O debate da troca do nome da escola já teve um momento bem forte aqui dentro do ambiente escolar. A gente teve professores que foram dar entrevistas nas rádios Guaíba, porque esse debate saiu cidade afora. Foi um ano depois da troca do nome da avenida Castelo Branco para a avenida da Legalidade e da Democracia. E foi um assunto bem debatido. Os alunos tiveram aulas consecutivas sobre o tema, em sociologia, em história, seminário, sobre Costa e Silva, o porquê da gente ter a ideia de troca do nome. E foi entrado num consenso que a gente optaria pela troca do nome. Bom, primeiro, a nossa escola já faz esse debate faz uns cinco anos, que a gente tem um projeto na escola que chama de Costa para a ditadura, porque quando a gente iniciou esse trabalho ninguém sabia que era Costa e Silva. E hoje, então, a gente chegou no momento que eles sabem quem foi o Costa e Silva e também quem foi o Edson Luiz, que foi o estudante que foi assassinado durante o governo do Costa e Silva pela polícia militar. Então, eles escolhem esse nome por ter esse símbolo de ser um estudante, de ter essa característica de ser alguém que sofreu nas mãos do ditador Costa e Silva, cuja nossa escola homenageia, e então fazer uma outra homenagem para alguém que foi vítima do ditador Costa e Silva. Música A gente foi até a Secretaria de Educação fazendo o pedido de troca do nome da escola e ela nos orientou a fazer um pedido pelo conselho escolar da escola. Nisso, o Grêmio Estudantil abriu um plebiscito dentro da escola para fazer uma consulta maior com os estudantes. Teve até uma campanha muito forte de troca do nome e também de oposição à troca do nome. Alguns setores aqui dentro da escola fizeram essa oposição de troca do nome. Nesse plebiscito a gente teve uma votação maior da não troca do nome, também por possíveis problemas em currículos que foram colocados pelo pessoal que era contra a troca do nome. A gente resolveu preservar a opinião da maioria. E aí E aí E aí E aí O que é isso?